Oi gente, hoje eu vim fazer um vlog pra vocês Que eu estou aqui vendo os aviões No Kavex, onde meu parceiro viu Então eu vou filmar tudo, tá? E vai ser parte 2 Gente, já teve banda pra tocar música Aqui os aviões Depois eu filmo mais pra vocês Mas aqui tem um parquinho também E aqui os aviões Nossa, o que é isso aqui? Olha o carrinho, Gabi Tem bastante coisa aqui pra fazer E a banda já tocou Eu volto depois Gente, eu tô aqui já no lugar puberto Que tem parquinhos Pula-pula, essas coisas Pra comer, irmã E... E... Olha, tem que ter bastante coisa, gente Tá com bastante gente lá fora Tem um monte de gente lá fora Mas... Tem um povo aqui E eu vou ver se eu quero em algum Mas eu acho que eu não quero, não Olha, tem um castelo lá Dá pra ver? E já já a gente vai comer Porque são quase meio-dia Não sei se é meio-dia ainda E depois eu mostro mais pra vocês Vamos lá? Ai, que merda Amor, depois você manda pra mim Que o meu não vai Viu? Olha, olha Gente, eu já filmei um pouco dos aviões pra vocês É bem legal E a gente tá vendo se tem mais Mas a gente vai indo comer A gente vai indo comer, né? Que já era aí de meio Meio de meio, não Onze e meia Apresentação da fumaça Atualmente liderado pelo tenente Coronel Marcelo Aí está a fumaça Alô, papai Alô, papai Vale o seu coração Apresentação da céu prevista para as 15 horas Apresentação da fumaça prevista para as 16 horas de hoje Apresentação do esquadrão de demonstração Apresentação do esquadrão de demonstração Tentar tirar a outra por cima dela do vaso Gente, já chegou Eu vou comer E depois eu mostro pra vocês E aí já vai ser a apresentação da espada de pedaço de massa Vai demorar um pouco Vai ser 4 horas de tarde Mas já vai ter outros aviões passando pelo céu E aí eu tiro pra vocês E aí eu tiro pra vocês E aí eu tiro pra vocês E aí eu tiro pra vocês